E agora vamos conversar com o primeiro vice-presidente do Vila Nova, Vinícius Siqueira, que também é deputado estadual e que está de olho em toda essa situação, toda a diretoria do Vila Nova, com a preocupação em relação à paralisação do futebol e de quase todas as atividades no país, no mundo, por causa da pandemia do coronavírus. Eu imagino, né, Vinícius, que mesmo com tudo em andamento já era difícil tocar, né? E agora, como está? Prazer falar contigo aqui na PUC-TV. Prazer é todo nosso aí, prestando conta do nosso trabalho aqui no Vila Nova. Como bem disse, né, André? A gente já tinha uma dificuldade gigante, porque perdemos todas as receitas do clube enquanto se diz a cota de TV e quando você tem um descenso para a Série C, a exposição das marcas, dos patrocínios, elas valorizam muito. Então, o Vila Nova, assim como a grande maioria dos clubes, foram atingidos em cheios com essa situação. A renda do Vila hoje é exclusivamente de patrocínios e dos jogos e possíveis negociações dos clubes e vendas de produtos. Com essa pandemia, não temos renda de produtos, não temos renda com o público e os patrocínios também acabam não tendo sua exposição das suas marcas, alguns deixando o clube. Apesar que a grande maioria tem continuado conosco, mas atingiu em cheio, sim, o Vila Nova, que já não era fácil a situação, agora passa a ter e exigir de nós uma criatividade muito grande para tocar o clube. Como é que vai ser para sobreviver nesse período? Olha, o Vila teve que enxugar a sua folha, foi as dispensas que já foram republicadas por vocês, para que a gente tivesse que diminuir essa folha e manter uma espinha dorsal do clube. Temos que fazer continuar os pagamentos de todos os funcionários do clube, que é grande a gama de manutenção, de cozinha, de limpeza, de portaria, e isso requer muita criatividade por parte da gente. Lançamos recentemente uma campanha pedindo ao torcedor abraçar essa nossa causa e comprar-se online um ingresso. Então, até aproveitar a grande audiência de vocês para reiterar aqui e pedir que a torcida colorada possa nos abraçar, que essa gestão até então cumpriu todos os seus custos rigorosamente em dia. Então, é uma dificuldade. Veio agora essa questão de uma pequena ajuda da CBF, no valor de R$ 200 mil. Isso não representa um terço no custo mensal do clube. É muito bem-vinda, mas a CBF poderia. E a gente está com expectativa e esperança de ser apenas um princípio de uma ajuda para todos os clubes que não têm esse recurso oriundo das cotas de TV. O Vila Nova faz algum tipo de pedido para a CBF para que aumente essa quantia? Olha, esses pedidos foram feitos coletivamente por todos os clubes da Série C. Já atendeu parcialmente, mas é algo também que a gente não sabe quanto isso vai durar. Não depende da gente se isso vai voltar daqui 15 dias, 20, 30. Requer que essa ajuda de custo não cobre um custo mensal e a gente tem que rebolar aqui de alguma maneira ou outra para poder arcar com todo o custo do clube esse mês. Em relação à redução de salários de jogadores, comissão técnica, o Vila vai chegar a um acordo? Olha, nós não tivemos um acordo com o sindicato, porém os nossos diálogos, muito francos, republicanos, tete a tete, conversando com cada um, vem se mostrando que os jogadores estão muito abertos e sensíveis a essa situação toda. É mundial, isso é algo que atingiu toda a camada da sociedade e espertamente, é lógico que o jogador também sabe que isso também vai afetar o futebol. Então, essas conversas estão sendo bem abertas e transparentes e vai ser feita da melhor maneira possível para a gente poder dar conta de arcar com o custo do clube. Vocês esperam depois das férias que já voltem aos treinamentos? Que tipo de planejamento vocês estão fazendo nesse sentido? Olha, na verdade tem sido um exercício rotineiro de planejar e replanejar. A princípio, hoje, quando eu falo com vocês, estamos aí na expectativa de retorno no dia 20, mas nós não sabemos como vai ser isso, se o governo do Estado vai manter o seu decreto tendo esse impeditivo aí e também mesmo se o governo do Estado, ele talvez aceite esse retorno do treinamento, nós não sabemos como é que vai ficar o calendário também por parte da CBF. Então, tem que ter essa sinergia das duas situações, tanto legalmente falando aqui no Estado, como também o calendário. Não adianta nós retornarmos agora no dia 20 e o calendário está daqui a 60 dias. Então, isso é um exercício rotineiro de planejar e replanejar, mas a princípio, o nosso planejamento é para que próximo dia 20, a gente possa retornar à reapresentação dos jogadores. Claro que isso pode mudar amanhã ou hoje, isso depende muito das circunstâncias que essa pandemia vai estar ainda no Brasil. Vocês imaginam de que quando voltar, também demore a ter público no estádio? Acredito que isso vai ser gradualmente sendo aberto economicamente. Eu acredito que se retorna e se abre para algum tipo de partida, essas primeiras partidas com certeza serão sem público, que também atinge diretamente a gente em cheio. Hoje, a principal receita do clube é a bilheteria e também a venda de produtos e também o comércio, os bares e salgados, etc., e os alimentos ali dentro do estádio. Então, acredito, a nossa diretoria acredita que esses primeiros jogos realmente vão ser sem público. E você, com esse coração de torcedor, está com muita saudade de ver o Vila Nova jogar, Vinícius? Ah, com certeza, né? Faz falta demais para nós aqui, a gente, nos grupos aqui de WhatsApp, conversa, até viraliza alguns áudios aí, dizendo, ah, libera o Tigrão, por favor, né? Acho que todo mundo sente muita saudade. Foi uma pré-temporada, igual nós estamos tendo outra pré-temporada forçada. E não só eu, mas eu tenho certeza que toda a torcida colorada está com muita saudade de ver o Vila em campo. Mais uma pergunta. Você acha que o Campeonato Goiano vai terminar? Olha, o Vila Nova está preparado para qualquer decisão por parte da Federação Goiana de Futebol. Mas aí tem um sentimento muito complexo, porque os clubes do interior que não têm calendário, eu não consigo imaginar os clubes aí retornando após essa paralisação. Então, haja visto, se retorna aí o calendário nacional, os times já vão estar se armando também para as outras competições, A, B, C e D, e eu não vejo os jogadores voltando aqui para Goiás para retornar no Campeonato. Era por isso que nós sabíamos que o Campeonato Goiano é sabido por todos, é um campeonato muito deficitário para os clubes, e nós fizemos até uma defesa da primeira fase ali, sem encerrar naquele domingo, para que a gente pudesse pelo menos liberar já quatro equipes, e as outras depois se resolviam entre eles. Não teve clima, a decisão não foi essa aqui, de paralisar, mas assim, o Vila Nova, eu posso falar para o Vila, o Vila está preparado para qualquer decisão que a Federação for tomar. É isso aí, muito obrigado, Vinícius, pela entrevista, e que tudo dê certo. Eu que agradeço o espaço aí de vocês, um abraço aí para todos os que assistem aí, essa audiência incrível de vocês, e um forte abraço aí, a diretoria do Vila agradece a nação e pede para que nós possamos aí juntos resgatar o Vila Nova e retornar o Vila Nova para a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, valeu! Valeu, forte abraço, valeu André! Depois estamos à disposição aí. Valeu! Tchau!